O teto de gastos dos candidatos na campanha eleitoral deste ano já foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Trocando isso em miúdos, é o que você vai pagar para que eles façam um monte de promessas que dificilmente irão cumprir. Quem for disputar o governo estadual em Mato Grosso poderá gastar até 10 milhões e 500 mil reais e para o Senado o valor máximo será de 3 milhões e 780 mil reais. Para cada candidato deputado federal, o gasto permitido será de 3 milhões e 155 mil reais e para os candidatos a estadual, a Assembleia Legislativa, 1 milhão e 260 mil. Para quem quer ser presidente da República, serão 88 milhões no primeiro turno e mais 44 milhões de reais no segundo turno. As principais fontes são o fundo partidário e o fundo eleitoral, bilhões e bilhões de reais de dinheiro público. É claro que aqui não está computado o famoso Caixa 2, que em toda eleição está lá, firme e forte, servindo aos poderosos e aos milionários para não acabar os privilégios e as mamatas. Mas tem outra conta que todos nós vamos pagar antes da campanha começar. Foi aprovado no Senado mais um pacotão de bondades, de 41 bilhões de reais, faltando 3 meses para a eleição. Por causa da lei eleitoral, tiveram até que aprovar uma PEC, declarando que o país vive um estado de emergência. Pois é, descobriram que mais de 30 milhões de pessoas estão passando fome. É claro que é uma medida eleitoreira, pois só terá validade até o fim do ano. É uma fraude para driblar a lei, mas vai aprofundar um pouco mais o rombo nas contas públicas. O mercado financeiro já reagiu e a cotação do dólar explodiu. A verdade é uma só. Aqueles que juram, mas juram, não acreditarem em pesquisas de opinião, estão passando reciclo. Este pacotão de bondades de 41 bilhões, às vésperas da eleição, já está carimbado como a PEC do desespero. Simples assim.